Oi gurias, tudo bem? Eu sou a Shirley, a guria da mochila amarela, e hoje eu vim trazer para vocês um recebidinho super especial. Eu fiz uma comprinha na May Paper Co. Ano passado, a May Paper Co, que é a loja da May, ela fez um calendário do advento, mas o que que aconteceu? A Austrália, a loja dela é australiana, ela é australiana, mas a Austrália não estava enviando pedidos para o Brasil. E a May teve que cancelar o meu pedido do calendário, e eu fiquei sem. Gente, quase morri, porque eu queria muito esse calendário do advento dela. Aí, o que que aconteceu? Eu... no dia 1º de janeiro, ela acabou abrindo alguns itens do calendário para venda na loja dela. Eu falei, gente, 10 a 0 para a caixa. A venda na loja dela. E eu consegui comprar algumas coisas que eu estava querendo, que eram do calendário do advento e que tinha ficado sem. E eu quero muito, muito, muito ver. Estou muito ansiosa e espero que vocês gostem também. A May Paper Co, ela vende uns itens um pouco parecidos... Ai, que lindo! Um pouco parecidos com a Cloth & Paper, tá? Só que em vez de ser uma loja dos Estados Unidos, ela é uma loja australiana. E ela faz vendas para o Brasil, sim, tá bom? Não tem problema no site, vocês podem entrar lá na loja e comprar. Eu comprei agora em janeiro e funcionou super bem. Ó, comprei dia 1º de janeiro ou dia 2 de janeiro e hoje é dia 2 de fevereiro e já chegou aqui. Então, super rápido, né, gente? Sim, eu sou a louca dos post-its, hein? Se vocês falem, eu já digo, sou sim a louca dos post-its. Ó, boss af. Obrigada por suportar uma pequena loja. Espero que você goste dos seus itens. Compartilhe eles, marcando a May Paper Co. Nós vamos adorar ver como você vai usar eles. Não esqueça de se juntar ao nosso grupo exclusivo no Facebook. Legal, gente. Então, ó, poucas coisas eu comprei, mas eram coisas que eu queria muito. Então, estou feliz. Ó, ela mandou um cartãozinho de to do, né? O que fazer e pra anotar, sim, super fofo, que é óbvio que eu não vou usar. Eu vou botar isso no meu planner de tão lindo. E deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Isso, que vocês enxergam melhor. Um cartãozinho de obrigada, merci. E atrás ela botou. Obrigada pelo seu pedido, Shirley. Aproveite. Meio. Ai, tá, gente. Agora, olha isso. Presta atenção. Presta atenção. Vamos ver aqui. Certo. Então, esse aqui é um kitzinho de cards, tá? Então, ó, Mademoiselle Coco, Paris, que é tipo do perfume, né? Imita o perfume. Louco por Coco Chanel. Uma garota deve ser duas coisas. Ter classe fabulosa, né? Eu tenho um diploma em compras terapêuticas. Ambição. Atrás eles são todos em branco, tá? Eu não me importo com o que você pensa sobre mim. Eu não penso em você de forma alguma. Aqui tem um plannerzinho da Chanel. Aqui mais um. Uma bolsa da Chanel, super fofa. Mademoiselle. Edite sua vida frequentemente e ruthlessly. Eu não sei o que quer dizer, gente. Deve ser alguma coisa a ver com sem raízes. É a sua obra-prima. Ora bolas. Se você quer ser original, esteja preparada para ser copiada. Ó, esse é pra mim. Bateu lá no fundo da alma. Muito lindos os cards, gente. Muito, muito lindos mesmo. Eu não vou ficar com todos, tá? Alguns eu vou desapegar. Quando eu comprei, eu já comprei pensando nisso. Então, eu comprei cinco post-its. Notas autoadesivas. Elas são plásticas, tá? Elas não são de papel. Elas são um vinilzinho. Ó. É quase como um papel vegetal, tá? Então, a gente usa e ela fica semi-transparente assim, ó. Dá pra ver o fundo ainda, tá? Ó. Certo? E eu não vou lembrar do nome das cores, gente. Deixa eu ver se veio a notinha aqui. Se tem aqui escrito, que daí eu consigo falar pra vocês. Mas acho que não. Não tem. Mas eu posso deixar depois, se vocês quiserem, me peçam nos comentários que eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? Às vezes eu me esqueço, gente, quando eu subo o vídeo pro YouTube. Então, me peçam. Não fiquem com vergonha. Podem me pedir nos comentários, tá? Então, esse tonzinho assim, mais concreto, né? Esse aqui é mais cinza. Deixa eu ver pra vocês. Que é as cores que eu gosto, né, gente? Rosa, pêssego, cinza, preto. É a minha vibe. Vocês sabem. Ó. Esse aqui é bem bonito. É tipo a coleção... A cor da coleção empoderada, né? A cor empoderada da loja. Lindo, gente. Aí eu guardando pra quê, né? Não precisa guardar, Shirley. Então, tá. Aí depois a gente tem mais esses três, tá? Um mais pêssegozinho. Esse aqui é um rosa quase lilás. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Olha só que lindo. Ó. Bonito, né? E o pêssego. O pêssego foi o único que eu comprei também o grande, ó. Vou mostrar. Vou aproveitar e vou mostrar esse aqui junto. Ó. Esse aqui é papel, tá, gente? É post-its em papel. A cola dele é bem forte, tá? Já aviso. Não é aqueles post-its de cola ruim, não. E aqui tem essas flags pequenininhas, que são pra marcar livro, marcar alguma coisa importante no planner ou pra fazer task cards, que são cartões de tarefas, tá? Ó. Tem esse nudezinho. O concreto também, combinando com esse aqui. Eu comprei as mesmas cores, na verdade, vocês vão ver, ó. Todos os mesmos tons pra ficar o parzinho combinando, tá? E a última coisa que veio na minha compra... Deixa eu arrumar aqui pra vocês enxergarem a baguncinha. A última coisa que veio na minha compra foram estes adesivos. Comprei estes adesivos pequenininhos pra botar no meu planner da loja, que eu tenho curtido coisinhas pequenas. Olha essas cores, que lindas, gente. Eu comprei um bem pequenininho e um pouquinho maior, tá? Ele é bom pra usar nas visões mensais também, porque ele não ocupa muito espaço. Certo? Era isso a minha comprinha. Espero que vocês tenham gostado. E quando for videozinho assim de compra, gente, eu vou procurar não postar no domingo, tá? Domingo eu vou postar sempre um vídeo que seja ensinando alguma coisa, mostrando alguma coisa que seja de planejamento. Quando for assim um videozinho de compra, eu vou tentar botar durante a semana um vídeo extra pra vocês como esse. Tá bom? Deixa a curtida, comenta aqui embaixo. Beijo e até a próxima. Tchau!